É? Olha, eu vou mostrar pra vocês um documentário do magnífico reitor Natalino Salgado, o homem que durante o ano todo 2010, nós dissemos aqui, ele fez em 3 anos o que não fizeram em 40 na universidade. Preste bem atenção para o trabalho magnífico do reitor Natalino Salgado nesse último dia do ano, pra você ter a certeza e a convicção de que nós temos uma universidade hoje mudada, transformada para melhor, atingindo realmente um nivelamento como deseja o Ministério da Educação e Cultura. Confira, joga no ar. O estado do Maranhão tem um passado nobre e almeja um futuro de grandes conquistas. Sua história foi e está sendo escrita no calor de quatro culturas, a do índio, do português, do negro e do francês. Sua capital, São Luís, é conhecida pelas belezas naturais e pela arquitetura colonial de seus casarões. O passo inicial ao rumo do desenvolvimento do estado foi a criação da Universidade Federal do Maranhão, por meio da Lei 5.152, de 21 de outubro de 1966. Hoje, com a vinda de importantes investimentos e empresas para o estado, a Universidade tem novos desafios e está se preparando para enfrentá-los à altura. A partir do programa Reúne do Governo Federal, a UFMA vivencia um rigoroso processo de expansão e reestruturação. Hoje, mais de 26 mil pessoas integram a comunidade universitária da UFMA. A UFMA mantinha apenas dois campos. Com o projeto de expansão e interiorização implantados a partir de 2008, a Universidade chega em 2010 com a consolidação de oito campos no estado. Bacabal, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, Bernardo e São Luís. Hoje, a UFMA possui 1.285 docentes, dos quais 80% são mestres e doutores. O número total de servidores cresceu de 2.460 em 2007 para os atuais 2.791. Os estudantes são aproximadamente 24 mil. A instituição vem investindo na realização de fóruns institucionais para aperfeiçoar a qualidade de seus sistemas de graduação, pós-graduação e extensão. No total, mais de 2.500 pessoas participaram dos encontros realizados em 2008 e 2009. No ensino de graduação até 2010, eram 43 cursos. A partir do segundo semestre de 2010, serão 83. Com a adesão ao Enem-Sisu, a Universidade democratizou o processo de ensino. O novo processo de seleção possibilitou um aumento exponencial no número de inscrições, saindo de 25 mil inscritos no vestibular tradicional em 2009, para 137.500 concorrentes à UFMA no primeiro semestre de 2010. As vagas de ingresso ofertadas em 2007 eram 3.302. Em 2010, esse número subiu para 4.598. A meta é chegar a 5.983 em 2012. Em 2007, as matrículas eram 11.727. Hoje, são 16.517. E em 2012, serão 22.320. Em 2010, a UFMA lançou 13 novos cursos de licenciaturas de caráter interdisciplinar e por competência. Licenciatura em Ciências Humanas, 6CAMP. Licenciatura em Ciências Naturais, 6CAMP. E licenciatura em Linguagens e Códigos, 1CAMP. Em 2011, a UFMA lançará 6 novos cursos de engenharia. O primeiro ciclo comum a todas é um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. No segundo ciclo, as terminalidades previstas são biomédica, industrial, mecatrônica, siderúrgica e metalúrgica, computação, transporte. A partir de 2009, a UFMA iniciou um processo de aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos dos cursos, estruturando a identidade de licenciaturas e bacharelados, enxugando os excessos, reordenando as sequências e melhorando as metodologias de ensino. Com a Resolução 684-2009-CONCEP, a UFMA respondeu de forma pedagógica avançada à Lei 11.788-2008, reformulando inteiramente os programas de estágio obrigatório e não obrigatório e ampliando o número de convênios de 83 em 2007 para mais de 260 em 2010. A UFMA forma por ano em média 2 mil alunos preparados para os desafios do mercado de trabalho, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do Estado. Desde 2007, que a política institucional na pós-graduação tem avançado consideravelmente. Hoje, são oferecidos 4 doutorados, 16 mestrados, 39 cursos de especialização. Em parceria com outras instituições de ensino superior, são oferecidos 10 doutorados e 2 mestrados interinstitucionais. 35 novos cursos de pós-graduação estão previstos até 2012. A UFMA tem inovado com a inclusão de novas modalidades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC, como o PIBIC Ações Afirmativas, Voluntário e o PIBIC Ensino Médio. Além da realização dos seminários de Iniciação Científica CEMIC. As várias ações extensionistas realizadas pela UFMA se desenvolveu em diferentes áreas. Comunicação, cultura, educação, trabalho, tecnologia, meio ambiente e saúde. Há exemplo do Festival Guarnicê de Cinema reconhecido internacionalmente e se encontra na sua 33ª edição. E também na educação, com o bem-sucedido Programa da Universidade Integrada da Terceira Idade, UNIT. Os projetos, programas, cursos e eventos tiveram um crescimento bastante significativo nos últimos 3 anos. O público beneficiado passou de 71.508 em 2007 para 147.316 em 2010. O número de bolsas oferecidas a estudantes da UFMA aumentou significativamente de 2007 para 2010. Há 3 anos, esse número era 11.868. E hoje, já chega a 17.208 bolsas anuais ofertadas aos estudantes. No restaurante universitário, completamente reformado e equipado, a comunidade acadêmica pode desfrutar de um cardápio variado, de qualidade, rico em nutrientes e com a orientação e supervisão de profissionais da área. Em 2007, eram oferecidas 1.032 refeições. E em 2010, esse número já chega a 2.520 refeições por dia. No registro da educação à distância, em 2007, a UFMA mantinha apenas um polo de educação à distância com apenas 500 alunos matriculados em cursos de extensão. Em 2010, esse número subiu para 24 polos e 14.694 estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. A universidade também avança nos programas de interiorização. Hoje, a UFMA chega em 54 municípios com programas como o de formação de professores para educação básica, graduação para leigos, educação no campo, pedagogia da terra, entre outros. Na internacionalização, desde 2008, a Universidade Federal do Maranhão integra o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, uma das mais importantes do país, com 40 instituições de ensino superior convenhadas. A mobilidade acadêmica tem se consolidado na universidade. Em 2007, a UFMA mantinha apenas seis convênios internacionais. Hoje, já são mais de 60. O Museu Memorial do Palácio Cristo Rei, sede diplomática da reitoria, é um dos guardiões da história de São Luís e está localizado no centro histórico da cidade. A sua construção é um exemplo da arquitetura ludovicense do século XIX. Após um ano de reformas, a casa foi reaberta em 2009 para visitação. O Hospital Universitário possui 576 leitos hospitalares, sendo 62 de UTIs, distribuídos em dois prédios, que juntos somam cerca de 48 mil metros quadrados. O hospital é estratégico no atendimento de alta complexidade. Com o certificado ISO 9001 e 9002 em desenvolvimento de pesquisas científicas, o hospital é referência em diversas áreas, com várias premiações em nível nacional. Disponibiliza uma unidade avançada no campo e sede para atendimento da comunidade acadêmica. A melhoria da segurança da comunidade universitária se deu com a instalação de sistemas eletrônicos e com a construção de um muro de 4.600 metros em toda a extensão do campo e sede. Hoje o campus de São Luís possui 279 salas de aula com capacidade para 10.678 alunos. Conta com 25 auditórios em uma área construída de mais de 90 mil metros quadrados. Desde 2008, a Universidade investe em projetos de reestruturação em todos os seus campos. Em São Luís, estão sendo construídas diversas edificações e prédios estão sendo reformados. Foram investidos recursos para a construção do novo pósico de entrada, Casa da Justiça, Poncha Acústica, Restaurante Self Service, Reestruturação do Auditório Central, Núcleo de Esportes, Prédio de Tecnologia da Informação, Áreas Verdes e Bibliotecas Setoriais. O programa de políticas públicas de excelência e padrão internacional e o de educação, que estão entre os mais antigos da UFMA, ganharam modernas instalações. Em breve, a TV UFMA vai começar a operar no campus do Bacanga. Os equipamentos já estão sendo adquiridos e o sinal deverá chegar a mais de 650 mil telespectadores. Até o fim de 2010, será construído o Centro Pedagógico Paulo Freire, com 60 salas de aula, um auditório com capacidade para 500 lugares, área de exposição, restaurante self-service, além de uma área de vivência. Em breve, a Biblioteca Central terá novas instalações. Um prédio moderno, de arquitetura arrojada, auditório para 260 lugares, com galeria de exposição e um dos mais significativos acervos para a literatura no Maranhão. A fábrica Santa Amélia, no Centro Histórico de São Luís, será totalmente reformada e abrigará os cursos de turismo e hotelaria. A reestruturação do REUNI contempla também o plano diretor do campo e sede. E não para por aí, as obras se estendem pelo interior do estado. Nos campi de Imperatriz e Chapadinha, foram construídos novos prédios. Foram reformados e ampliados os espaços existentes. No campo de São Bernardo, Grajaú, Codó, Pinheiro e Bacabal, estão sendo construídos os prédios principais com modernas instalações. Em 2010, a UFMA completa 44 anos de uma história rica em valores humanos e científicos e de uma relevante contribuição para todo o estado. Com o REUNI, a Universidade se insere num projeto de expansão de ensino para promover a democratização da educação e fomentar as iniciativas em pesquisas e em extensão. Faça parte desse projeto de vigorosa transformação da Universidade Federal do Maranhão. Instituição que cresce com inovação e inclusão social.